Um conselho do tarô para essa sua semana que está se iniciando agora. E antes de eu fazer o sorteio da carta que vai falar como você pode se dar melhor durante essa semana, como você pode agir, o que você pode esperar dela, eu queria pedir a você que, por favor, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora, dê um like nesse vídeo, siga-nos no Facebook, no Instagram, e muito importante, isso é muito importante para a gente, divulgue entre seus amigos e conhecidos. Dessa forma o Google vai ajudar a alavancar o nosso canal também e poder ajudar mais pessoas. Queria pedir, como sempre, para fazermos três profundas respirações para acalmar nosso corpo, nossa mente, eu sei que hoje é domingo, então você já está mais calminho, mas é bom sempre estar aí a mente mais plena, mais tranquila. Então vamos lá? Feche seus olhos, dê uma boa inspirada, retenha, sorte. Mais uma vez, inspire profundamente, imagine um sol brilhando nessa sua semana, você sempre feliz, sorte. Uma última vez, inspire profundamente, retenha um pouquinho, sorte. Pode abrir os olhos e vamos sortear a carta da semana. E a carta da semana, essa daqui, o 2 de copas. Olha que carta bacana, é uma carta que fala de amor entre duas pessoas. Mas se uma semana boa, se você for casado, para você com sua esposa, marido, com seus namorados, se você for solteiro, é uma boa semana para conhecer e conquistar um pimpolho, um rapazote, ou uma menina bacana. E faça tudo essa semana também com amor. É uma semana para você se dedicar ao outro, é uma semana para você não ser egoísta, uma semana para você se sentir bem mesmo, porque você amando e ajudando o próximo, você traz isso para dentro de você. E essa semana vai dar muita oportunidade para isso. De repente ajudar pessoas. Normalmente é um contato de mais de uma pessoa para a outra. Então seria ajudar uma pessoa em específico, ajudar com um problema, dar conselhos até sentimentais. Mas então faça tudo sempre com amor, sempre visando o bem da outra pessoa. que você vai se receber isso em troca também. Espero que essa semana seja muito feliz, que você faça muita gente sorrir, e principalmente que você faça você mesmo sorrir, e trazer uma paz para dentro do seu interior. Nos vemos na nossa próxima leitura. Ame bastante e até lá então. Ame bastante e até lá.